Meu nome é Cristina Cosa, eu sou delegada de polícia da cidade de Matinhos e na tarde de hoje foi preso o principal suspeito da morte do empresário Maruã e da tentativa de morte de sua namorada, a senhora Joelma. Desde o crime, a Polícia Civil vem trabalhando nas investigações, ouvindo testemunhas, realizando diligências e vamos delineando uma linha de investigação que acabou sendo confirmada quando a vítima Joelma saiu do hospital e confirmou quem foi a pessoa que fez os disparos de arma de fogo neles. A partir de então a Polícia Civil pediu um mandado de busca e apreensão e também de prisão temporária desse principal suspeito e após nós começarmos as diligências, tentando localizá-lo e que ele já havia fugido da cidade, ele entendeu por bem se apresentar aqui na unidade policial. É interessante que a gente informe que essa pessoa nega os crimes, mas há mais de uma testemunha, então, além da vítima, há outras testemunhas que o viram saindo do local dos fatos logo após o crime. A Polícia Civil segue investigações, porque nós ainda desejamos verificar se há coautores ou partícipes desse delito e também buscamos localizar onde estão os bens que foram subtraídos da residência. E aí Obrigado.